Bom dia, pessoal! Bora animar mais uma aulinha hoje. Hoje vamos pintar dois hibiscos, gente. Ó, esses dois já tirei o risco deles. Agora vamos fazer um sombreadinho. Já peguei um pires. Gente, eu vou fazer um sombreadinho com oca e ouro. Ó, vou usar um pouquinho de oca e ouro. Vou colocar aqui um pouquinho no pratinho. Ó, eu vou usar essa broxinha da Castelo. Ó, essa broxinha da Castelo número quatro, gente. Tá dando pra ver certinho? Vou jogar uma gotinha de diluente. Ó. Coloquei duas gotinhas pra correr melhor, tá? Ó, pessoal, faz uma misturinha assim, ó, com diluente. Se quiser pôr o clareador também, dá certo. Quem não tiver o diluente, pode pôr o clareador. Vou vim aqui com a broxinha, ó, fazendo assim, ó. Vem, vai fazendo assim, ó, em volta do hibisco. Só pra fazer um sombreadinho, tá, gente? Novamente. Então, vamos lá. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Vou pegar o clareador. Ó, vou pegar essa broxinha de maquiagem, vou usar essa broxinha com clareador, ó, clareador, gente, pra passar aqui no hibisco. Ó, o clareador, ele é firminho, gente, ó, tá vendo? Ó, ele é bem firminho, ó. Pode pegar bastante e passar tudo aqui, ó, passa tudo aqui no hibisco. Essas broxinhas de maquiagem, elas são boas, elas são macias. E vocês encontram nas perfumarias, gente, é kit que eles vendem. Ó. Ó, o clareador, gente, ó, que legal, ele rende e sai mais barato. Ó, tá vendo, gente, que legal. Ó, já passei rapidinho, ó, tá vendo o clareador? Ó, já passei, ó. Passei nos dois hibisco. Eu vou pintar, gente, o hibisco primeiro. E as folhinhas, as folhinhas eu vou pintar depois. Depois, porque se não, se não der tempo de pintar tudo, as folhinhas, eu pinto só o hibisco, tá? Porque o meu celular fica travando, gente, quando o vídeo fica muito longo, tá? Ó. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou vir aqui, eu vou fazer o, vou usar, vou fazer o fundo primeiro. Eu vou usar esse vermelho aqui, ó, o vermelho fogo. Vou usar um pouquinho do vermelho fogo pra fazer aqui o fundo do hibisco. Vou usar outro pincelzinho de maquiagem, tá? Ó. Quem tiver o pincelzinho número seis também, qualquer pincelzinho número seis, é desse tamanho aqui, ó. Dessa broxinha aqui, ó. Aqui, ó, é o fundinho do hibisco, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Jogar um pouquinho do vermelho. Ó. Nos dois, ó. Já vou fazendo os dois juntos, ó. Que é a mesma cor que eu vou colocar, tá? Ó. Ó, vem com o vermelho. Agora, eu vou preencher ele todinho com o amarelinho ouro, tá? Vou vir com essa broxinha aqui, que eu tava passando o clareador. Tá vendo? Elas são diferentes, ó. Essa aqui é maior. Eu venho com ela agora e com o amarelinho ouro preenchendo. Vou preencher aqui o hibisco. Ó, com o amarelinho ouro. Pego o amarelinho ouro, venho aqui, ó. Não vou preencher até lá em cima, tá, gente? Ó, vou deixar um espaço, tá? Ó. Vou preencher tudo aqui. Vem, preenche. Pega mais amarelinho, ó. Pode preencher tudo aqui, ó. Só deixa um espaço lá em cima que nós vamos vir com outra cor. Vai ficar legal. Vocês vão ver que lindo que fica. Ó. Mistura bem, espalha bem, tá? Ó. Vai espalhando, tá, gente? Ó. Vem no outro hibisco. Não precisa preencher até em cima que nós vamos vir com outra cor. Ó, vem preenchendo. O pincel, gente, é o que vocês adaptar, tá? Ó, vem. Ó, dá uma misturadinha aqui com o vermelho. Vem aqui, ó, com o amarelo ouro. Dá uma misturadinha aqui no vermelho. Ó, tá vendo? Pode vir misturar essas tintas. Ó, espalha bem. Ó. Vou jogar mais amarelo aqui pra preencher bem. Tem que preencher bem certinho, gente, porque a tinta tem que entrar no tecido. Porque senão depois não dura, desbota, gente. Não dura a pintura. Aí, ó, tem que pôr bastante tinta pra não desbotar depois. Ó, a tinta tem que entrar no tecido, ó. Tá vendo? Ó que legal, gente. Viu, ó, bastante amarelo, ouro. Ó, tá legal? Ó, bastante amarelo. Amarelo tem que entrar no tecido. Ó, agora o que que eu vou fazer, gente? Agora eu vou vir com laranja. Vou vir com a cor laranja, ó. Ó, gente, a cor laranja. Vou vir aqui, ó. E vou contornando agora com laranja. Vou usar outro pincel de maquiagem, gente. Esse outro aqui, ó. Ele é mais larguinho, ó. Tá vendo? Ele é mais larguinho que esse aqui, ó. Tá vendo? É um kit, cada um é de um jeito, tá vendo? Um é mais largo, outro é mais estreitinho. Ó, agora eu vou vir aqui, ó. Vem aqui, gente, ó. Contorna aqui, ó, em cima do risco. Vem em cima do risco pra fazer as pétalas do verde, tá? Ó, vem aqui em cima do risco e puxa, ó. Pode contornar tudo, ó. Vem. Vem em cima do risco, ó. Ó. Dá umas pinceladas. Aqui, gente, eu gosto de fazer assim, ó. Em cima do risco, eu gosto de fazer assim, ó. Ó. Pra fazer tipo um babadinho na... Na pétala do beijo. Do hibisco, né? Tem gente que fala... É, pede beijo. É, flor que... Fala assim, essa flor chama beijo. Outros falam hibisco. Ó, não tampa tudo amarelo, tá? Ó. Vem aqui, ó. Ó. Ó, tá vendo? Vai fazendo assim com o pincel, ó. Ó, e puxa pra baixo. Ó. Vem aqui em cima do risco. Dá uma mexidinha no pincel. Faz assim, gente, ó. Tenta tampar esse carbono, né? Ó. O risco eu tirei com o carbono preto. Ó, dá uma mexidinha no pincel. Ó, aqui, ó. Ó. E puxa. Tenta tampar esse risco. Só que o risco de carbono é difícil, né, gente? Tampar, né? Ó. Ó, agora vem o outro, a mesma coisa, ó. Ó. E puxa, ó. Pegar mais laranja. Ó, vem. Eu gosto de jogar bastante, tinha muita pra entrar no tecido. Vem aqui, ó. Ó. Vai jogar o laranja e puxando, ó. 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 Ó, vem aqui, em cima do risco e puxa, ó. Vem de novo aqui, ó. Ó, em cima do risco, ó. Dá uma mexidinha no pincel e puxa, ó. 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 Agora, gente, vamos jogar um pouquinho de branco pra dar um pouco de claridade, tá? Agora, eu vou lavar o pincel e vou vir com um pouquinho de branco, ó. Tô tirando o excesso do que tá aqui no pincel. Ó. Vou lavar esse pincel e vou usar ele, tá, gente? Pincelzinho de maquiagem, tá? Ó. Ó, gente, agora eu vou usar. Meu copinho com água tá aqui, gente, ó. Agora, gente, eu vou pegar o branco. Ó. 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 Ó, o branco. Vou pegar um pouquinho de branco, só. Vou continuar com um pincelzinho de maquiagem, viu, gente? Continuar com ele, tá? Pra mim pôr um pouquinho do branco. Ó, pouquinho, ó. Pouquinho. Vem aqui, ó. E dá umas pinceladas pra baixo, ó. Pouquinho branco. Vem aqui, ó. Um ladinho, ó. Um pouquinho de branco no cantinho do pincel. Eu venho aqui, ó. E vou dando uma claridade aqui na pétala, tá? Ó. Mais um pouquinho de branco no cantinho do pincel. Eu venho fazendo assim, ó. Na pétala, ó. Ó. Um pouquinho branco. Ó. E dá umas pinceladas pra baixo, ó. Ó. Mais um pouquinho de branco. Eu não vou na pétala inteira, tá, gente? Eu venho aqui, ó. Aqui, ó. Deixei um... Passei tudo branco aqui e deixei esse pedaço aqui sem passar, ó. Aqui eu deixei um pedaço sem passar. Entendeu? Agora eu venho aqui, ó. Nessa daqui também, ó. 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 E puxa. Aqui, esse canto aqui, eu não vou passar, ó. Deixa mais escurinho, né? Vou vim com mais um pouquinho de branco aqui nesse canto. Agora, gente, nesse... Vamos no outro hibisco, tá? Vamos no hibisco de cá, ó. Ó. Vem aqui, ó. Em cima do risco. Ó. E puxa, dá umas pinceladas, ó. Vem com um pouquinho de branco em cima do risco. Ó. Dá umas pinceladas. Ó. Mais um pouquinho de branco e puxa, ó. Ó. Um pouquinho de branco. Ó. Tá vendo? Agora chega de branco, né? Agora, o que que eu vou fazer, ó. Vou pegar o... Um pouquinho do púrpura, ó. Um pouquinho do púrpura. E vou vim com o pincelzinho número 10 da Castelo. Vou vim fazer isso aqui, ó. Com púrpura, ó. Vou vim aqui, ó. Ó. Vem com púrpura no outro também e vem passando, fazendo aqui, ó, gente. Aquele... Esse aqui é aquele negócio que fica a sementinha do hibisco, tá? Joga um pouquinho aqui de púrpura, ó. Um pouquinho, ó. Vem aqui também e joga um pouquinho de púrpura, ó. Vem aqui, ó. Joguei um pouquinho também, ó. Tá? Tá? Agora, gente, o que que eu vou fazer, ó. Vou vim com o amarelo ouro. Com o pincelzinho número 6 da Castelo. Ó. Pegar um pouquinho de amarelo ouro. Gente, ó. Amarelo ouro, ó. Vou pegar um pouquinho aqui, ó. E fazer um batidinho, ó. 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 Eu tô pôr com o pincelzinho mais largo pra aparecer. Se eu pôr com o pincel muito fininho, não vai aparecer. Tá dando pra ver? Ó. Ó. Aqui a sementinha do hibisco. Ó. Vem aqui, ó. Ó. Tá dando pra ver certinho? Ó, gente. Tô pôr com o pincelzinho mais largo pra vocês ver certinho. Pincel fino, ele não aparece. Vou pegar um pincelzinho aqui pra fazer a folha, gente. Agora nós vamos fazer a folha, tá? Vou usar esse pincel número 12 da Castelo. E vou fazer as folhinhas aqui, tá? Já passei o clareador. Agora eu vou vir com o verde, verde musco. Ó. Ó, verde musco. Vou vir aqui fazendo a folhinha, ó. Preencher a folha. Ó. Ó. Vou pegar o pincel menor, que esse aqui tá grande, gente. Ó. Peguei o número 10 da Castelo, tá? Esse é melhor, ele é menorzinho. Preenchei a folha, tudo com verde musco. Ó. Preenchi. Vou preencher essa aqui certinho também. O outro pincel tava largo, mas não vai nos cantinhos. Ó. Preenchi as duas folhas de cá. Ó. Vocês viram, gente? É fácil. Esse bisco, ele é facinho de fazer, pessoal. Quem nunca pintou, vai animar a fazer. Vocês viram? É muito prático. Fui fazendo os dois de uma vez, vocês viram? Que é a mesma cor. Fica bonito na toalha de rosto, gente. Essa pintura. Vocês viram que legal? Ó. Preenche toda a folhinha do hibisco. Um verde musco. Aí, o que é que nós vamos fazer? Eu vou dar um... Jogar um pouquinho de marfim aqui nessa folha, gente. Vou jogar um pouquinho do marfim pra dar o acabamento nela, tá? Aí, quem quiser ela mais clara, põe o marfim. Quem quiser ela mais escura, coloca o verde pinheiro, tá? Que o verde pinheiro também fica muito bonito, viu, gente? O verde pinheiro vai ficar legal também, tá? Ó. Vou preencher bem aqui, ó. Com o verde musco. Tô preenchendo a folhinha bem preenchidinha. Ó. Tem que preencher bem certinho. Porque senão fica aparecendo o risco do carbônio, gente. Vai tentando tampar o risco do carbônio. Eu tirei esse risco com o carbônio preto. E o papel manteiga, tá, gente? Eu usei o papel manteiga e usei o carbônio preto. E usei também a colinha... Pra colar o tecido, eu usei aquela colinha permanente da Acrylex. Pra colar o tecido na tabinha, tá? Bora animar, bora fazer o desenho de vocês também. Ó, pessoal, já preenchi tudo a folha com verde musco. Olha que lindo que fica, gente. Esse verde é lindo, né? Aí, gente, o que nós faz? Quer escurecer? Joga o verde pinheiro. Quer clarear? Joga o... Marfim, ó. Vou jogar o marfim. Quem não tiver o marfim, gente, pode usar um pouquinho de branco na folha, tá? Fica bem legal. Vou usar um pouquinho do marfim. Vou pegar um pincel aqui que vai dar certinho. Ó, eu vou usar esse pincel aqui, gente, ó. Eu vou usar esse pincel aqui de maquiagem. Ó, vê que legal? Um pouquinho de marfim, tá? Com pincel de maquiagem, ó. Ó, gente, tá vendo que legal? Aqui, pessoal, ó, vocês vêm aqui no meio da folha. Quem não tiver o marfim pode usar o branco. Ó. Puxa pra lá. Depois, vem em cima do risco, puxa pra dentro da folha, ó. Ó, como assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó, no meio da folha. Joga um pouquinho do marfim pra cá. Ó, só pra dar uma claridade. E vem em cima do risco. Ó, tá vendo? Aqui a mesma coisa, gente, ó. Vem em cima do risco e puxa pra cá, ó. Vem aqui em cima do risco, puxa pra dentro, ó. Ó, ó. Aqui, puxei no meio da folha e puxei pra cá, ó. Ó, aqui eu vim em cima do risco, puxei pra dentro, ó. Tá? Vem aqui, ó, no meio da folha e puxa pra cá, ó. Tá vendo? Vou pegar mais um pouquinho de marfim, ó. E vem aqui, ó, em cima do risco, ó. Ó, ó, puxando pra dentro, ó. Ó, puxa pra dentro, ó. Tá vendo? Aqui no meio da folha, ó. Puxei pra cá, ó. Tá vendo? Vou de novo aqui pra vocês verem, ó. Ó, vem no meio da folha e puxa pra cá, ó. Ó. Jogar mais um pouquinho pra ficar mais bonitinho, ó. Ó. Vai aqui em cima do risco, ó. E vem puxando pra dentro, ó. Ó. Tá? Viu que legal, gente? Tá pronto o nosso hibisco. Gente, quem gostou, dá um joinha. Que eu não é inscrito no meu canal. Bora inscrever, bora animar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.